Uma empresa de apitos que faça apitos para mulheres e homens que possam ser violados apitarem no apito para alguém ouvir, essa pessoa se deixar de haver violações perde as vendas do apito essa pessoa quer que haja violações para continuar a vender apitos ou não quer que haja violações e deixa de poder vender apitos A não ser que me estejas de esconder algo que gostava que partilhasses comigo não só a ideia como o material não estás no caminho de te tornar um miliminário a criar riqueza geracional não, não, não estou trabalhem com o meu que estou a foder hoje acordei às nove acordaste às nove quanto é que vale o que é que vale o meu entretenimento o futebol é entretenimento para mim não me custa muito deixar de ver o Mundial não sou particularmente futebol mas custa-me muito uma coisa custa muito abdicar das memórias que tenho muitas e boas em competições internacionais a ver Portugal jogar convosco nomeadamente com a minha família financeiramente a nível de bilhetes acho que ia ser um fiasco acho mesmo isto acho que podiam estar 20 mil pessoas no estádio mais que isso não ia no estádio mas onde é que estás a retirar isso? uma hora antes do jogo como é que uma pessoa votou no estádio? mas qual é a relevância disto? é a relevância é que é tudo fabricado não há nada ali original mas eu acho que tu estás a querer imputar uma fabricação àquilo com base no que foi o comportamento antecedente e não estás a fazer a comparação legítima com o que é o histórico dos mundiais em que os jogos de facto estão vazios mas a FIFA não devia ser uma instância política a política então achas que a FIFA achas que o desporto e a política não deviam se dar de mãos dadas? estão porque o futebol é e vai ser sempre o espelho da sociedade não é essencial agora não é essencial mas se calhar é lá está as pessoas não deixam de ser humanos e não têm de ter outras necessidades agora aquilo que tu podes dizer é eu quero ver eu quero ver não é essencial eu ver mas eu quero ver eu acho que é a única a única justificação que tu podes dar que eu também dou é eu quero ver mas tu já disse aqui eu quero ver eu também já disse tenho pena das pessoas que morreram tenho muita pena pá mas eu se eu puder ver o Portugal vou ver o Portugal ai uma teada da hipócrata mas vamos todos ao mundial não estou a falar de vocês agora mas é nesta não 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 ele está muito mais entalado do que vocês o Marcelo pois está porque ele porque ele não pode contrariar interesses internacionais que têm muita influência na vida dele em particular e na vida de nós todos mas esqueçamos lá isso? não interessa como começa é desinteressante quando acaba uma conversa que correr bem não chegará a lado nenhum o meu nome é Francisco Paz Rodrigues à minha direita Castro e atrás da câmara à nossa frente Bessa queremos agradecer a quem nos acompanha põe like subscreve vai ao Patreon ver os episódios nos dá esse miminho miminho vou usar o diminutivo estive a refletir sobre isto e eu particularmente não sei se vos acontece o mesmo quero agradecer às pessoas que comentam o episódio mas no Instagram mandam mensagem direta em vez de comentarem no YouTube só lhe ajuda-nos eu gosto de falar com as pessoas e vocês sabem eu respondo gosto de me manter relativamente disponível mas era mais engraçado começarem uma conversa no YouTube para que nos apoiassem para que outras pessoas pudessem intervir ou irem ao Discord fazer o mesmo uma pequena sugestão de qualquer maneira a minha caixa até ver está aberta até a minha caixa até a minha caixa está aberta até a minha caixa está aberta o que é que te traz hoje por cá Francisco o que me traz hoje aqui foi o carro não Ribeiro Ribeiro um beijinho para o Ribeiro nosso amigo e patrón Dead Joker o que me traz aqui é a Copa 27 a quem? é lembras-te que mais ou menos há um ano andava toda a gente maluca porque havia os líderes mundiais iam juntar-se em Glasgow e vamos organizar manifestações teve uns todos à Escócia e só se falava de Copa 27 o clima o mundo vai acabar e agora não há nada depois não há nada não há muita coisa a acontecer há muita coisa a acontecer mas não se ouve falar da Copa eu só gostava de deixar aqui esta pequena nota porque imagino que a generalidade eu também atenção também não me estava a lembrar da Copa 27 havia assim um pequeno uns pequenos detalhes mas lembrei-me disto hoje é importante é o mesmo evento não houve grande avanço há uma discussão climática enorme a acontecer mas o tratamento mediático e na rede social é completamente distinto do que era um ano atrás porque é porque é no Egito não porque é a mundial porque há outros assuntos e portanto há a mundial há guerras exatamente esse pessoal todos choram há a Ronaldo e Piers Morgan é isso mano não, não, não eu sei que há eu compreendo por isto eu compreendo mas as pessoas que há um ano falavam disto falavam disto a toda hora é isso as pessoas que há um ano falavam disto a toda hora como o evento mais importante do século e repara foi a Copa 26 a 25 às frentes de Covid de 2019 para aí quem é que se licitou? tinha ouvido tinha ouvido 5 edições a 32ª para foi o Egito e a próxima é no Catar estou brincando não sei onde é a próxima mas já tem sido definida nesta pelo menos não sei que não estava antes e gostava só de dizer isso de lembrar às pessoas que às vezes parece que não e há outros assuntos e de fazermos uma reflexão interna na qual eu me incluo não gosto de estar aqui a falar em pedestal nenhum sobre aquilo que é verdadeiramente pertinente e deixar duas notas sobre a Copa 27 que acho que podem ser importantes a aprovação de um fundo de reparação de perdas e danos aos países mais afetados pelas alterações climáticas por acaso e necessariamente são países do sul global são países mais pobres e isso é positivo às vezes esses mecanismos fazem através de dívida essa parte é engraçada é que às vezes o apoio internacional aliás com muita frequência o apoio internacional não é dinheiro dado a fundo perdido é um empréstimo o que é que os empréstimos têm juros é um empréstimo e foi há liquidez há trabalho infraestrutural às vezes há algumas justificações quase validas é que ela ajuda com uma palmadinha nas costas nesse caso não também não sabemos quem são os países que poluem que provocam as alterações climáticas nos outros países antropogéneas e depois sabemos quem são os países que estão mais afetados que são mais afetados exatamente por fenómenos estrépores essa nota é interessante a outra nota que liga com aquilo que nos traz aqui necessariamente foi o teu carro é o meu carro ainda que ia poluir e me fez passar uma hora e meia em transportes públicos numa terça-feira à noite com esta chuva é a resistência que é praticamente igual lá que existe ano passado aplicar medidas dentro do âmbito das Nações Unidas que é onde se negocia a COP para a descarbonização da economia isto para mim só tem um nome pressão corporativa não existe vontade corporativa para uma descarbonização da economia há muitos interesses aí montados e portanto continuamos no mesmo pessoal esta coisinha agia a coisinha que não é importante o ressarcimento pelos fenómenos meteorológicos extremos mas no final das contas ainda vivemos num mundo em que money talks mas isso sempre foi money talks e acho que tem que ficar acho que anda a ter um bocado tendência de ainda depender de tudo claro andamos a galopar para cada vez mais para o mundo mais capitalista nem é só capitalista é ganancioso pronto é o capitalismo no máximo se calhar não porque pode não ser propriamente a promover o capitalismo eu acho que a ganancia se pode encontrar em outros sistemas políticos não promove o capitalismo não é isso mas pode ser ganancioso em muita coisa que não seja propriamente capitalista mas isto é tudo qual é que é o ponto de ligação disto tudo é o capitalismo não é o capitalismo qual é o ponto de ligação que podes ir para o capital mas é nota é o bolso pesado certo a ganância é claramente uma das forças motrizes do capitalismo é ganância e casacos da prada eu é que eu disse aqui várias vezes que é ganância luxúria isso claro acumulação de riqueza eu é que não gosto de atribuir sempre ao capitalismo que se é o mesmo dizer olha a culpa é do mundo o sistema global é capitalista sim claro a culpa é do mundo é quase redonda não para mim não diz nada quer dizer diz alguma coisa noutros contextos ok porque lá está a ganância não é necessariamente exclusiva desse sistema no sentido da acumulação neste caso é de capital mas o que é que é dinheiro certo dinheiro é poder dinheiro é liberdade dinheiro é oportunidade certo posso dizer uma coisa claro isto não é meu é de um gênio é de um gênio mas não é meu uma empresa de apitos que faça apitos estás a ver para mulheres e homens que possam ser violados apitarem no apito para alguém ouvir essa pessoa se deixar de haver violações perde as vendas do apito correto certo essa pessoa quer que haja violações para continuar a vender apitos ou não quer que haja violações e deixa de poder vender apitos nesse sistema quer pronto é um bocado aí por aí há muitos interesses que querem guerra ah está é por aí é tipo tu óbvio certo acho que é isso é a definição mas é por isso é por isso que eventualmente segundo as previsões nós deixaremos de ter grande parte do planeta habitável voltando ao ponto anterior e há empresas que por estarem colocadas em setores estratégicos do nosso modelo nomeadamente mobilidade e produção industrial atual resistem à mudança claro não teremos entre aspas eu não sou assim tão cataclísmico mundo daqui a 50 anos mas que se foda eu quero fazer milhões ou milhares de milhões agora à minha empresa isto ligando é por causa desta desta ideia de que money talks e da ganância que um pequeno país 3 milhões de habitantes dos quais 2 milhões e 700 posso só dizer já vais passar para o catar rápido deixa-me só de dar esta parte se o mundo se nós conhecemos a religião agora vou ser um bocado pró-religião mas para uma religião que poderá ser minimamente boa que não é boa mas poderá ser que eu sou como tu sabes que é o anti-religioso todas as religiões mas se a religião predominante em vez de tu morres isto para o céu fosse tipo tu voltavas a reencarnação sim não achas que as pessoas acabam-te a pensar é importante nós mudarmos isto claro porque eu vou nascer daqui a nada claro daqui a nada estás a ver e eu se calhar posso nascer posso nascer no continente africano posso nascer ali e lá não sei como é que será a minha vida depois espero que a minha vida daqui depois seja o melhor possível então não vou foder toda a gente por acaso não sei se seria assim eu disse claro mas eu não sei se seria assim tão diferente porque o modelo que nós conhecemos na nossa estrutura de pensamento é para os nossos filhos e netos que é uma mensagem também relativamente poderosa mas não é tipo próprio olha mas deixa-se a ideia que não é para ti para os teus netos é um bom tito que é tanto melhor é para ti para os teus exatamente não vai haver ligação nenhuma com eles mas é isso mas calma mas estamos aqui a falar de coisas diferentes portanto isto como a acumulação de riqueza e é super legítimo e é nisso que a maior parte das pessoas se justifica criar o chamado que é riqueza geracional mas quando falamos do planeta terra e da sustentabilidade do planeta terra nós estamos a falar de um universo percebes em que seja a tua ação direta que beneficia diretamente aquilo não não vai só lixar os teus netos vai lixar os netos toda a gente certo 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 mas prefiro os meus netos aos netos toda a gente e na ligação em que poderia prejudicar vai prejudicar toda a gente mas mas tu falaste de uma perspectiva muito individual relativamente à encarnação sim desculpa mas tu saberes que poderás nascer ali ao fundo porque imagina os teus netos se tu tens muita riqueza os teus bisnetos vão ter muita riqueza mas se não tiverem planeta para viver foi daqui que veio isto eu não sei se não vais ter planeta para viver daqui a 100 anos não vai ter planeta para viver vai percebes o que estou a dizer tipo as pessoas não sei se a te uma perspectiva é hiper catastrófica claro claro não sim eu percebo o que estás a dizer mas teoricamente mas é muito difícil porque lá está a verdade para acaso é um bom ponto é que a relação é muito distanciada porque se tu te tornares hiper rico e os teus filhos herdarem e não desperdiçarem essa riqueza vão ter muito mais capacidade para diretamente viverem confortavelmente nesse mundo novo que se desenha claro não é que seja com arte artificial tudo artificial vão ter poder por exemplo eu vejo a minha mãe a dizer eu quero é que tu eu quero o trabalho eu quero é que tu e os meus filhos e os meus netos tenham uma vida boa mas é aquela vida boa tipo uma vida confortável não é uma vida de luxúria mas é sempre aquela coisa de tu deixares os teus bem e cedo completamente o ponto tens razão se fosse a encarnação as pessoas pensariam de forma de forma diferente isso é uma prova mais em comunhão com os restantes seres humanos e com o planeta em geral claro se tu me disseres assim olha há uma possibilidade de ameturante tu podes nascer no Catar estás a ver ou na Arábia Saudita se calhar era e mulher não quer dizer depende há pessoas que os valorizam por completo as condições está bem bro mas como eu me conheço hoje em dia sim 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 tu se calhar ias ser muito mais vocal sim mas tu não a não ser que me estejas a esconder algo que gostava que partilhasses comigo não só a ideia como o material não estás no caminho de te tornar um miliminário a criar riqueza geracional para os teus filhos não estou não estou estou no meio de hoje que trabalhem com o meu que se vou foder hoje acordei às nove às nove acordaste às nove ui que graças estás aqui ainda estou mas vamos vamos antes de mais boa noite a todos e boa tarde foi um bom início do podcast Bessa tenho uma coisa a dizer que me disseram sobre ti disseram-me isto do Bessa o Bessa devia estar mais vezes aqui sentado sabe o que eu lhe disse? não vai estar nunca mais só por causa disso só por causa disso nunca mais vai estar aqui sentado no meio mas está não vai estar aqui mais sentado no meio por isso Bessa agradeço a pessoa mas perdeste uma oportunidade está cá lá exatamente exatamente pronto Francisco sobre o pequeno país Levens do Médio Oriente um dos mais ricos no mundo nominalmente e per capita que conseguiu basicamente comprar uma competição não é consegui não é consegui não é consegui conseguiu basicamente comprar ah basicamente eu percebi hipoteticamente não não comprou não comprou através de um de um grande esforço e um grande esforço é um esforço é um esforço muito concertado mas de quem? de quem conseguiu de quem pagou para ter o mundial no Catar? do Estado de Catar e sim é um plano de décadas ah sim 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 há 10 anos está planeado este mundial há 10 anos ele foi aprovado há 12 já tinha passado muito antes o Catar como país anda a preparar-se para receber um mundial eu vou fazer eu vou fazer eu vou fazer a minha eu já sei um candidato para 2006 é isso é isso eu vou fazer a minha sugestão da semana já que agora tenho feito que é uma série mais uma vez eu coloco o parênteses eu não sou muito fã daquilo pinta ali quadros que depois não fecha não faz muito sentido quanto a mim mas é de um canal chamado Tifo Futebol T-I-F-O Futebol que tem uma série de 5 episódios de 15, 20 minutos sobre como o Catar chegou não é a fonte mais digna é uma boa narrativa é como os documentários mas a seja muito bom o gajo fala não, não, não sobre futebol sim, gosto muito sobre isto em particular junto ali uma série de questões históricas e geopolíticas um bocado desgarradas qualquer modo é bom tudo o que eu sei estará correto é consistente tem boas fontes é só a maneira como a informação é apresentada e montada mas para perceber um bocadinho mais do assunto em termos geopolíticos e quão longo é este plano poderão ver não, isso é gigantesco agora a tirar areia para a cara de um gajo que o Catar é um país do futebol e por um vídeo que as únicas pessoas que estão a jogar futebol são da família real não, não agora jogar futebol nos 20 anos não conseguiam preparar um vídeo melhor o Catar a cultura futebolística que tem é fabricada através deste regime daquela academia que eles têm já há 20 anos quase que foi inaugurada pelo PLA e pelo Maradona descobri nessa nesse documentário nessa série documental bem e portanto agora a questão que nós temos se calhar eu vou mesmo ao cerne da questão para mim que já falei daqui no Patreon tu mencionaste há dois episódios atrás que eu tinha essa posição eu decidi aí há um por acaso já foi há umas semanas foi há umas 10 semanas que não iria haver nenhum jogo deste Mundial quando eu decidi não é quando eu decidi mentira foi que aconteceu a convocatória quando eu comecei a pensar isto isto é momento Lebron de Chico está a ser Lebron isto é momento Lebron de Chico eu posso dizer eu comecei eu comecei a pensar eu comecei a ouvir Migos em 2010 o primeiro amigo que estei em 2011 eu disse isto este é o nosso sexto episódio desde regressamos já estava a falar disto há muito tempo anda de facto quando nós quando nós não estávamos a gravar é verdade mas eu até eu fraseei mal e foi incorreto de facto eu não tomei a decisão aí tomei a decisão muito mais recentemente mas comecei a ponderar seriamente não ver e a questão para mim é muito simples o que é quanto é que vale o que é que vale o meu entretenimento ok o futebol é entretenimento para mim não me custa muito como já disse aqui não me custa muito deixar de ver o Mundial não sou particularmente esta questão para ti não se coloca mas custa muito uma coisa custa muito abdicar das memórias que tenho muitas e boas em competições internacionais a ver Portugal jogar convosco nomeadamente com a minha família nem é isso por motivos pessoais não vi a final do Euro 2016 que foi para dizer uma coisa foi uma pedra no sapato a nossa amizade pronto mas e isso e há e há uma memória que eu gostaria de ter construído e agora toma a decisão de não o fazer se Portugal for a final do Mundial tu vais ver não vou não vou tomar esta decisão tu me ouve e eu acho que é eu apoio tu gostava de conseguir fazer o mesmo que tu mas sou um bocado demasiado egoísta sabes que sabes que sabes que é importante dizer isso por isso é que me vai estar aqui tens de saber mentir um bocado às vezes sabes quanto mais quanto mais quanto mais vejo o que está acontecendo no Mundial isto dos adeptos que é uma vergonha de caralho e podem e podem dizer que como antes de mais eu só gostava de entrar tu também ao mesmo tempo no podcast com esta frase uma semana antes do Mundial este moço estava-me a dizer os moços do Equador receberam dinheiro para não para perder o jogo houve um jornalista houve um jornalista e o gajo pelos vistos é um jornalista esportivo estás a ver árabe que não sei de que país é mas que disse que que havia rumores estás a ver dentro do próprio da própria comunidade de jornalista que tinha havido dinheiro dado a 4 jogadores do Equador para perderem o jogo não foi valência ah bro não foi só estou a dizer que foi aquilo que disse porque é o jogo inaugural do Mundial é sempre a equipa é a equipa e foi o primeiro não foi o primeiro o primeiro anfitrião do Mundial a perder o jogo inaugural o jogo inaugural até agora tem sido sempre ganho por um sim mas é sempre por equipa é o que é bro é o que é vou ler esta frase eu gostava de começarmos este tópico com esta frase acho que é uma frase bonita acho que é uma frase importante acho que é uma frase emblemática acho que é uma hipocrisia do caralho hoje I feel Katari e depois eu vou dizer já sabes que ela é frase como é que ele se chama é o Infantino o Gian Infantino sabes qual é a frase não, não vi por acaso today I feel Katari today I feel Arab today I feel African today I feel Disabled today I feel Migrant Worker today I feel Gay dito um dia antes por este gays estás a ver antes de começar o Mundial no ano de uma hora presente a FIFA depois ainda disse que se sentia discriminado que sabe o que é sentir-se discriminado porque era ruivo e ele disse isto não, desculpa o presidente e depois ainda disse outra coisa que para mim isto aqui isto aqui para mim é por isso é que lembras que eu não coisa disso no homo por causa disto era o que faltava ele dizer para saber pronto e diz mais uma coisa que é para mim que vem também um bocado deste tópico que é a hipocrisia que se está a gerar neste assunto que é como toda a gente sabe os adeptos que estão nos estádios não são portugueses não são espanhóis não são dinamarqueses não são também estão mas estão muitos que não estão também estão também estão também estão adeptos do país claro que estão mas a maior parte é do país Castro mas isso acontece não, não é não é bro são pessoas que foram contratadas contratadas eu não faço o Castro está a entrar numa teoria de conspiração isso surgiu porque houve vídeos de fãs houve vídeos publicitários de fãs que eram pessoas contratadas para estarem ali a usar vestes e cores agora as pessoas que estão lá no o Qatar tem muito interesse em que as pessoas vão lá visitar vai ver uma cena o Qatar tem tanto interesse que a maior parte das pessoas não estão a comprar bilhetes os estádios têm 40 mil e estão a dizer estão 60 mil pessoas no estádio de 40 mil pessoas estás a ver está tudo tu vês cadeiras vazias pode haver então também está a ser um bocado tu não é de branco não, 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 não não, não não, não mexes Polónia hoje a zona central está toda vazia mas em qualquer uma dessas competições há grande parte do público autóquico é isso foi o que eu disse era o que eu estava a dizer meu pai foi ver num Suécia eletónio claro e se eu estivesse lá também ia se eu estivesse lá também ia agora aquelas pessoas que estão lá estás a ver a encher a encher não há para ir desculpa tu achas que são aquelas pessoas a encher estádios quantas pessoas é que estavam nos estádios mas porque achas que as pessoas não vão visitar o Qatar não, acho que muita gente não foi ao Qatar não vai ao Qatar porque não acho que não acho que este mundial vai ter financeiramente a nível de bilhetes acho que ia ser um fiasco acho mesmo isto acho que podiam estar tipo 20 mil pessoas no estádio mas onde é que estás a retirar isso das imagens que viste na televisão não, dos estádios vazios das pouquíssimas pessoas mas tu viste um Qatar ecodônomo que o Qatar não, o primeiro eu isso ouvi o primeiro jogo não, não, não mas é isso que eu estou a dizer não, não, não não vês a Debs Inglês lá por exemplo vês tipo 3 ou 4 num grupo 3 ou 4 num grupo não há uma fan não há aquele não, isso não há isso foi uma coisa isso é uma decisão isso pode ser uma decisão interna de segurança isso é uma decisão do Qatar e eu concordo contigo desculpa lá mas tu estás a dizer até contradiz tu na Rússia tu na Rússia tu vias adeptos certo Castro vê uma coisa isso nem sequer é coerente com aquela que é a estratégia do Qatar e a razão pela qual eles quiseram muito organizar este mundial e não pode ser soft power eles querem que as pessoas visitem o país e se sintam bem lá é claro que estão eu já vi e estão cometer vários erros nesse sentido na gestão de públicos também não tenho experiência na gestão de públicos na gestão hoteleira muitos hotéis que são que são propriedade do Estado o fã no campo da FIFA é muito fraco e é mesmo caro pode haver aí vários erros mas o facto de não terem pessoas e estarem a falsificar deixa-me ok vamos aceitar então o que estás a dizer acho que era o primeiro a falsificar os estádios estão vazios não, não estão vazios mas não estão cheios e todos os estádios estão vazios não é isso mas não há tu não vejo ontem estava não hoje de manhã estava a ver o pessoal tipo cá fora no jogo da Polónia mas tu não vi as pessoas não vi as pessoas 3 ou 4 adeptos depois vês mais uns outros adeptos não vi as pessoas não vi as pessoas não vi as pessoas a volta do estádio não sei eu não estive lá não sei quem as câmeras estão no estado não sei como é o controle eu estive a ver antes um bocado do jogo inaugural e aí não concordo com o que estás a dizer no jogo inaugural tinha muita gente tinha muita gente à volta agora mas a parte que tu estás a referir de veres um aglomerado de adeptos da mesma nação todos juntos a ir para o estádio a fazer isso é uma decisão estratégica do Catar de não o ter se não oh Castro as pessoas estão alojadas se for uma multidão de 500 pessoas vai para ser muito maior do que se forem 700 pessoas paradas como é que eles estão uma hora antes do jogo como é que uma pessoa alto no estádio relevância disto é relevância é que é tudo fabricado não há nada ali original mas eu acho que tu estás a querer imputar uma fabricação àquilo com base no que foi o comportamento antecedente e não estás a fazer a comparação legítima com o que é o histórico dos mundiais em que os jogos de facto estão vazios quando só como tu dizes no Brasil estás cheia de brasileiros os jogos do mundial estão vazios mas tu tens pessoas tu tens pessoas tu vizes pessoas tu vizes adeptos dos clubes pois tem sabes qual é a grande diferença álcool é uma festa e as pessoas deslocam-se lá para a festa se deslocam lá para ver jogos de futebol então quer dizer tem uns jogos ninguém está nos estádios por um álcool não é isso fora uma fanzone o que é que é fora lá está eu não estava a falar agora das fanzones estava a falar do próprio não há adeptos há poucos adeptos pronto é assim eu acho que sim acho que tens razão em que o mundial em termos de vai ser provavelmente um fiasco claro que vai em termos de dinheiro que pode ter dado à FIFA comparado ao que vai dar isso concordo claramente não em receitas televisivas não em receitas televisivas que estava a ter raconte não em não em não diretamente em vendas de bilhetes acho que vai haver uma queda mas não vai ser uma queda assim tão grande quanto isso principalmente vamos ver como é que vai ser o jogo da final porque o estádio é grande para caralho vai estar cheio mas aqui acho que a questão não se coloca não se coloca se é que tudo não é nada de qual é verdadeiro pá mas caga nisso não Castro a questão deste mundial é que houve várias pessoas em trabalho escravo a morrer para aquilo ser construído porque falsificação existe em tudo achas que o mundial da Rússia foi tão seguro como o secretário não é soft power vai ser não foi seguro não foi seguro é um teatro claro que é um teatro é sempre um teatro mas tu vieses para aqui caso tu me disseste assim olha eu estive a comparar imagens do estádio deste e deste mundial e estive a ver receitas disto e disto e vi preços para aquilo e me desces ah sim mas então algum substanciamento essa tua informação então douta na Polónia isso douta na Polónia venderam 7 mil bilhetes para os jogos todos na Polónia polacos 7 mil bilhetes para os jogos todos ok no estádio estavam ah bom está a 30 mil polacos estou a exagerar mas 20 mil polacos estavam no estádio tu não sabes não desculpa tu vejas olha o estádio e vejas 20 mil e viste essa informação num tweet a sério não vi no tweet vamos ultrapassar isto sabes porquê vou te explicar porquê não vi no tweet porque esta informação é absolutamente irrelevante para o tema em discussão não importa se o mundial de Qatar é falsificado ou não porque isto tudo é uma questão performática 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 é o Qatar a tentar dar a melhor imagem de si às pessoas claro mas isso é mas desculpa lá mas é nos chineses que construíram um estádio de várias milhares de euros que ninguém usou depois dos Jogos Olímpicos tem o verdete por isso é que por ser mesmo isso por ser toda uma ilusão que estás a ver é que eu acho que é importante se falar porque é tudo aquilo que não está a acontecer não mas não é desculpa mas vais falar das pessoas que morreram a construir os estádios eu quero começar com isto e falaste de um gajo que obviamente é hipócrita porque está envolvido num sistema de interesse gigantesco e depois fala eu nisto eu vou ter de começar a contar e depois falas uma informação que é basicamente irrelevante para aqueles que são os temas centrais na discussão sobre o mundial mas que seja um tema que não faz o tema central que é tudo se tu estás a mostrar um circo às pessoas isso o circo não existe mas qual é que é imagina há argumentos que o Catar não tem cultura futebolística que é gay a Polónia recebeu um euro também não tem cultura futebolística não me interessa não tem a mesma cultura futebolística que há mais que outros países se formos pela comparação África do Sul e Dinho há imensa não há problema nenhum até pode ser uma maneira de promover a dimensão do país depois se há corrupção ou não está tudo certo eu acho que não estás a perceber o que eu estou a dizer se tu tiveste e tens 12 mil pessoas a morrer ou 15 mil estás a ver que morreram a construir os estádios e se depois 6 mil e 500 isto oficial se depois pintas o resto que as pessoas estão a ver como se tu estás isto aconteceu e tu caga e isto tu vais esconder isto e vais pintar isto a parecer uma coisa bonita isto vais esquecer não vais sem pintar isto a pôr uma coisa bonita o estádio também o estádio também é o que sempre se fez nunca tiveste tu tiveste uma pessoa a morrer a construir os estádios na preparação do Mundial do Brasil tiveste duas pessoas uma pessoa a morrer e essas coisas mas números são verdadeiras também não são não é da escala que isto é nem através do sistema mas imagina tu vais sempre tentar na dimensão dessas obras morrem muito mais gente não são é à escala do Qatar nem com o desrespeito nos fins tu vais sempre tentar embelezar as atrocidades que fizeste nos meios sempre claro que sim isto o põe em qualquer coisa que tu queiras pôr se o Qatar fez merda a construir os estádios vai tentar fazer o melhor produto para que as pessoas se esqueçam para vender o produto exatamente é isto que é o Qatar mas é isto que estou a dizer isso é completamente isso aí eu acho que não faz sentido nenhum estás a esconder tudo o resto mas eu acho que ninguém discute com o Mundial no Qatar não faz sentido acho que ninguém discute isso sim mas a imagem que tu pintas aconteceu isto e agora estás a embelezar tudo o melhor que tu consegues fazer ou tentares fazer achas que isto aqui foi pensado achas que foi pensado eu não sei se foi pensado porque eu acho que poderiam achar era tu achas que alguma coisa no Mundial não é pensado não sei bro eles poderiam achar que ia um encher ainda um encher mas isso está decidido mas calma há tempo para decidir isso os bilhetes estão vendidos há que tempos está bem mas depois nunca sabes o tema da hora o que o cara está a dizer é válido só que eu acho que é que é um ponto que é menor não é a maneira como começas essa discussão desculpa mas eu aqui não te posso deixar expressar falar sobre as pessoas que morreram porque repara nós estamos aqui eu comecei por dar o ponto de vista e obviamente a discussão sobre isto tem que ser muito mais importante do que se estão a mandar fogueira se estão a mandar areia para os nossos olhos porque isso é absolutamente irrelevante mas as coisas andam de mãos dadas não andam assim tanto de mãos dadas porque é sempre uma performance mas a maneira como foram desrespeitados é assim e deixa-me fazer então aqui a gradação acho que há vários pontos muito superiores tu tens a FIFA que se assume como um organismo com responsabilidades humanitárias sociais e políticas e que até já tem protocolos e procedimentos nesse sentido ok? ativados há alguns anos tudo tanga tudo tanga comprovadamente agora ok? podemos falar dos direitos LGBT e das mulheres num país que é o Catar no entanto há vários países que têm problemáticas dessas e são incluídos nas competições internacionais acho que naturalmente porque o desporto é um momento de união então porquê que a Rússia não foi? ok? porque a Rússia está em ativa guerra exatamente a Rússia neste momento é uma párea se o Catar tivesse em ativa guerra também acreditasse o mundo de alcançado a Rússia não foi eu concordo com o que vais dizer depois fizeste uma pergunta se me deixares responder eu respondo a Rússia neste momento é uma párea do sistema internacional ok? ok porque é um país beligerante que à luz de quase todos no mundo no sistema internacional invadiu um outro país ok? sem provocação nem nada meteram 10 mil tropas num mês numa fronteira entraram por lá dentro mataram milhares de pessoas provocaram uma crise económica mundial a Rússia não é banquista e isto exatamente porque estes momentos são momentos performáticos de soft power e a Rússia em particular é um país com um interesse muito grande na boa performance embora no futebol não tenham historicamente mas a Rússia investe na imagem internacional através do desporto sim, sim, sim ok? é excluída desta competição eu acho uma decisão legítima voltando à questão dos direitos e da FIFA se assumir ou não a FIFA atribuiu isto através de um esquema de corrupção que está mais do que documentado e houve grandes houve ou não houve algumas mudanças internas lá dentro supostamente em consequência desta e de outros processos mas sobre as questões sobre as questões humanas direitos das mulheres e LGBT naquele país são respeitados? não à luz dos nossos olhos à luz da generalidade da contemporaneidade há outros países com regimes iguais ou piores relativamente a isso? existem eles devem ser todos escolhidos? não eu acho que sim não não porque senão só tens uma competição entre amiguinhos e depois o desporto o fator unitário do desporto e vamos ter atenção a uma coisa a maior parte destas por exemplo vocês acreditam mesmo que a seleção da Rússia os jogadores da Rússia acreditam na guerra? claro que não têm culpa? vamos tirar possibilidade às pessoas daquele país que se calhar não têm culpa nenhuma do que ditadores lhes estão a fazer vamos lhes tirar mais um bem então vamos agora esquecer o jogador futebol russo vamos parar de contratar jogadores russos vamos parar vamos tirar todas as oportunidades aos jogadores russos tu achavas que a Rússia devia estar no Mundial? não, não acho que a Rússia devia estar no Mundial calma mas acho que devia ser neste momento não obviamente não é só uma jogada como Rússia? não com o nome Rússia? não como fizeram nos Jogos Olímpicos não estou em erro que era um Comitê Olímpico russo? uma federação de futebol russa? concordo o país Rússia a fazer toda a publicidade a Putin e tudo mais? não cantar o hino russo? não agora tu estás a tirar a possibilidade das pessoas não estás só a castigar o Putin não estás só a castigar o presidente do Qatar o Sheikh do Qatar lá o que é que é não estás estás a castigar também todas as pessoas daquela região que se calhar não têm culpa então há o maior sofrimento que tu mas então a FIFA não devia se envolver em nada político? eu concordo que não eu concordo que não obviamente mas a FIFA é uma instância política mas a FIFA não devia ser uma instância política então achas que a FIFA achas que o desporto e a política não deviam se dar de mãos dadas? estão porque o futebol é e vai ser sempre o espelho da sociedade e não só a FIFA não é uma organização política não tem poder político mas não tem poder político mas entra em jogos políticos de júri mas tem de facto não é só a dimensão financeira da atividade da FIFA não é é o mesmo que dizermos o Facebook a meta no caso não tem poder político claro que tem claro que tem eu não estou a dizer que não tem agora então porquê que tu achas que a política que o desporto não se deve ter na política eu acho que a política não se deve meter no desporto pronto que seja não é diferente porque as pessoas vão porque tu imagina as pessoas vão sempre usar o desporto como forma de ganhar validação sempre porque lá está as pessoas procuram o desporto seja futebol seja qualquer outro sim mas tu tens um desporto que tem tantos olhos como o futebol tu não devias de tentar passar uma mensagem é tipo pronto é vamos concordo mas não de uma forma em que vais prejudicar pessoas inocentes mas o que é que são pessoas inocentes no meio disto tudo por exemplo o puto humilde russo normal que não vê a sua seleção representada não vê a sua seleção representada por exemplo mas exatamente ou que pode perder uma carreira desportiva por exemplo o estado russo em particular é muito propagandista e portanto quando até perguntaste será que eles apoiam a guerra eu nem sei porque há muita gente dentro da Rússia que acredita de facto que a Ucrânia estava a tornar um estado nazi que era uma ameaça e há muita gente também incluindo em Portugal com representação parlamentar eu tinha que deixar esta aqui hum e não foi bem assim ok bem assim mas acaba por ser o sobre ah sobre a mensagem que passa à população russa é é de que pessoal vocês acreditei não quiserem dentro de portas mas o mundo todo está contra esta 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 atitude acho que quer dizer obviamente que há pessoas que sentem mas o sentimento da generalidade da população russa não é ui nós não vamos ao mundial porque nós somos as más pessoas né a exclusão e depois há aqui um pequeno pormenor relativamente a comparação que fizeste a exclusão da Rússia da participação nos Jogos Olímpicos não foi por causa da invasão da Ucrânia da invasão à Ucrânia não estava ainda em curso não foi por causa exatamente foi por causa do comportamento ilícito dentro da própria esfera desportiva não foi uma não foi uma decisão política mas assim eu acho que que em última instância é indissociável hoje em dia as grandes associações e corporações terem poder político e que nós chamemos a responsabilidade política mas tu achas mas tu achas que é importante no sentido em que eu percebo que começa a dizer o puto russo gostava de ver a seleção russa no mundial até que ponto é que isso é minimamente é um argumento é um argumento estás a ver não acho que seja um argumento para tu teres sei lá uma instituição como a FIFA que tens as regras da FIFA que está lá tudo escrito estás a ver e de repente aceitas aquele país que faz isto o outro país que faz aquilo estás a ver mas a FIFA sempre aceitou mas não é para a FIFA sempre ter aceitado que eu tenho que dizer ok eu não acho que seja ok o mundial ser no Qatar aceitar países estás a ver que não representam teoricamente os valores da FIFA certo mas é precisamente isso há valores que a FIFA que a FIFA proclama que não são respeitados por países participantes que nós temos como direitos humanos certo que nos países estão longe de estar garantidos eu acho que tendo em conta a quantidade essa parte é importante a quantidade desses países a dimensão da população que existe porque se formos a julgar tudo pela ótica da FIFA que é uma ótica chamada Ocidente no Sul Global é uma ótica baseada na Carta Universal dos Direitos Humanos entretanto já há muito revista porque também não era assim tão boa a China não poderá participar e que de repente certo uma porcentagem gigante ou a Índia uma porcentagem gigante da população deixa de poder exatamente não é só porque os valores estão por exemplo sobre a exclusão da Rússia também existe uma guerra absolutamente bárbara no Iêmen provocada entre outros pela Arábia Saudita a Arábia Saudita participa mas é a impunidade da Arábia Saudita de que falava até no episódio anterior mas tu achas isso no sentido da FIFA sobretudo nos últimos anos ser uma uma defensora tão acérrima dos direitos humanos das liberdades individuais e de repente e é não 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 sim foda-se e de repente faz um mundial no cartão amarelo a todos os jogadores que entrarem em campo com uma qualquer merda alusiva à Câmara LGBT claro como é que tu olhas para aquilo de fora estás a ver e pensas assim isto aqui não adianta tu no final tu obrigas as pessoas a estarem com uma abraçadeira com a cor preta sempre que há um atentado qualquer LGBT enquanto entra um gajo numa discoteca como aconteceu agora na semana passada nos Estados Unidos o governo 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 também se comprometeu a 10 medidas é verdade nomeadamente proteção dos trabalhadores que é uma parte ainda não chegamos mas que é importante a 10 medidas respeito aos direitos humanos não cumpriu uma única é verdade por exemplo sobre essa aproximação cultural de um ponto que eu que mencionei há pouco o consumo de bebidas alcoólicas que eu acho atenção eu não acho que eles devessem sequer ter aberto isso mas faz parte do futebol faz parte faz parte de qualquer ajuntamento humano não, não, não na realidade que nós conhecemos eu acho que o álcool é a coisa mais insignificante dali eu também é que você não bebe álcool não bebe álcool mas fez parte sim daquilo que acaba deu murmurinho foi murmurinho porque tinha que ser murmurinho e há a ver eu conheço quatro ou cinco pessoas que estão neste momento no Catar ou que estão a caminho do Catar vão lá passar a grande parte do mês e quando compraram essa quando compraram a passagem ia haver álcool nas fanzones pois não mas é isso imagina aí no início não ia depois durante muito tempo ia haver dois dias antes do começar o mundial anunciaram que não ia haver e em países e em países que têm esse tipo de cultura e legislação e que recebem eventos de larga escala do gol fórmula 1 e etc há zonas limitadas para o consumo de álcool aqui pelos vistos não há mas eu acho que isso é irrelevante sobre a parte que é aquilo que me aflige mesmo a mim e por isso é que eu pergunto quanto é que vale o meu entretenimento quanto é que vale o desporto para eu ver e isto é uma reflexão individual como vocês sabem eu não imponho a ninguém não acho não diga a ninguém devias fazer isto eu faço por mim que é houve eventualmente centenas de milhares de pessoas em condições desumanas de trabalho escravo não por falta de dinheiro ou de condições não por um grande projeto de melhoria humana não viveram em condições deploráveis para o meu entretenimento grande parte delas exatamente por este desrespeito ao valor que a vida delas tem morreram e eu penso pá eu não quero participar nisto não vai custar muito no sentido do entretenimento puro mas eu até estive a pensar é importante é muito mais importante é uma coisa que não faz muito peso e tu retiras esse peso Castro mas o que é que faz assim tanto peso na nossa vida tu não estás a ver tu não podes pôr a forma como tu pensas e estás nas coisas sobre as outras pessoas mas eu não estou a pôr o que é que faz na minha vida mas eu não estou a pôr faz mais um bocado por algum motivo o futebol na minha vida mais um bocado que na tua porque eu gosto mais se calhar na vida daquele ali que é respira e vive futebol se calhar faz muito estás a ver se calhar o futebol é a única alegria dele se calhar vamos fazer a mesma coisa que é o futebolzinho russo que está a chorar que está triste mas se eu for ao se calhar ao se calhar ao se calhar nenhum argumento tem final mas é isso que eu estou a dizer para ti não faz sentido mas eu não estou a importar mas há muitas pessoas eu sei que não estás a pôr em ninguém mas estás a questionar estás a questionar isso eu estou a fazer a reflexão para mim e a dizer acho que acho que tendo em conta estas circunstâncias para mim e se eu acho que a generalidade das pessoas pode ter uma opinião parecida acho que sim porque a reflexão não é muito difícil de fazer para mim não há nada que valha de ver este mundial ou não, não, não seja mundial seja uma coisa que eu acompanhe afincadamente ok? se fosse o mundial de rugby eu não acompanho religiosamente mas acompanho com alguma intensidade também deixaria de ver pensando no que pensei agora talvez suscitado por ser algo que não me é tão importante entendes o que eu quero dizer? mas eu não imponho nada a ninguém mas é engraçado eu estou a perceber o que estás a dizer mas tipo para aí nesse discurso nós devíamos então saber de onde é que vêm estas merdas nós estamos aqui não, mas é que tu sabes mas é que tu sabes não estás estás cama, cama, cama as influencers vai dizer ai não sei como é que tu consegues ver o mundial e depois comprar roupa na China nós somos todos hiper hipócritas nós somos todos super hipócritas mas há uma diferença grande entre o meu entretenimento a parte que eu disse é entretenimento eventualmente socialização mas eu posso estar com os meus amigos e criar memórias e criar outras memórias noutros contextos desviado disso certo ok certo é completamente diferente de uma peça de roupa que me custa 5 euros e que demora 3 minutos a comprar há algo que me demora hoje em dia 2 horas a comprar e me custa 5, 6, 7 vezes mais para ir a níveis sim há níveis hipocrisia como em tudo porque nós todos somos super hipócritas sim mas é isso e eu sou o primeiro a admitir lá está mas é isso que depois vamos à cena do fundamentalismo que é aquele vegan que uma vez critica como é que eles matam animais para comer e há como precisas de comer precisas de comer carne vai comer erva vai-te comer tofu estás a ver tipo a bro é assim cada um depois tu pensas porque se calhar para ti uma pessoa vale mais que um animal é legítimo para mim também vale se calhar para o Bessa já não vale certo e olha para ti pensa como é que as queres conseguir não, não, não isso não vale não, não, não estou a falar de ti como o Bessa mas se calhar o Bessa está aqui o Bessa tem um insight de como é que funciona como é que funciona por exemplo vou dizer isto como é que fábricas tipo de roupas estás a ver na Tailândia certo e diz pá todos os anos morrem mais pessoas na Tailândia só a fazer roupas que no Catar e tu vestes na mesma aquelas roupas para começar não tenho dados nenhum eu também não tens eu estou a dizer eu estou a supor tento ter uma prática muito mais sustentável e atenção a ideia é que tu vais tentando melhorar isto é um passo ok na minha visão mas gosto vou só referir agora o recurso argumentativo que tu utilizaste what about it pura e duro e isto e isto mas é plausível isso não, não é plausível claro para mim é eu vou te explicar eu acho que tu sentiste isso porque percebeste percebeste já sabias mas porque estás a ser confrontado com e é precisamente essa a reflexão que eu resolvi falar do Catar e ter esta posição é precisamente essa a reflexão que eu acho que eu tenho imagina eu percebo o que estás a dizer e obviamente que eu não estou a responder à tua pergunta estou a te dar o exemplo do outro claro percebo isso e deste mil exemplos de graus completamente distintos certo mas existem claro e é aquela coisa nós tu viste o problema do Catar é que é visível tu veste tu veste documentários tu veste notícias tu sabes que foi também que aquela viste as condições de entrar aqui para a televisão a filmar as condições e o resto e o resto tu veste tipo erguerem placas em Barros Pogues então as pessoas também não falaram porque se não se falasse as pessoas não queriam saber claro que sim mas se não se falasse realmente também não sabias que havia sweatshops no Bangladesh mas já é muito mais que é sido um requisito para a reflexão é informação é até mais que é sido mas é mais que é sido porque a gente usa roupa e precisa usar roupa e precisa de usar roupa eu não preciso ver um jogo de futebol o ponto toque para mim de todo este argumento é precisamente isto podias comprar uma t-shirt e para dar 10 anos e eu compro e dura-me 10 anos eu faço isso e tu sabes perfeitamente que faço eu particularmente ninguém tem que fazer eu não digo que ninguém vai fazer daqui a duas semanas nem vou dizer isto mas lá está no entanto daqui a duas semanas se calhar vamos a uma cena a ver se podemos comprar uma merda mais barata por 30 paus ou 40 paus eu sou hipócrita sou é uma coisa mas repara por acaso aquelas pessoas não são exploradas ou tu vais a um sítio comprar isso sim essas pessoas não são exploradas isso é verdade mas opá a cena é o mundial diz-me muito calculo que ao Castro diga muito a ti não te diga assim tanto nós temos culpa nenhuma não te daste-me as culpas então eu não devia ficar sem poder ver a merda do mundial e não ficas sem poder tu vais poder ver tu podes bro não devia ser não devia ser moralmente não me devia deixar dividido moralmente eu ter que ver o mundial ou não pronto então culpa culpa eu culpo também não posso fazer nada não posso ir pronto ok e como é que tu culpas quem vai ser culpado a ter estas conversas e a assumir uma posição em que tens algum tipo de sacrifício eu estou a dizer eu tenho muito conforto em assumir esta posição e sou hipócrita eventualmente nisto em muitos lados da minha vida eu tenho algum conforto porque não me custa tanto mas nenhum de nós precisa de ver e falar e ligar a televisão e dar audiências ao mundial não concordo nenhum de nós tu não precisa tu não precisa quer de comida água e quer de água tu não precisas está bem isso não é bem assim é bem assim tu não precisas de um mundial não é essencial não é essencial agora não é essencial mas se calhar lá está as pessoas não deixam de ser humanos e não têm de ter outras necessidades para querer comer e beber eu quero ver não é essencial eu o ver mas eu quero o ver por isso é assim eu acho que é a única a única justificação que tu podes dar que eu também dou claro e eu quero o ver e eu quero o ver tenho pena das pessoas que morreram tenho muita pena ah mas eu se eu puder ver o Portugal eu vou ver o Portugal pronto e achas que os nossos políticos deviam ir e no fundo é uma manifestação de concordância não é? não achas que não deviam a representar o país embora vão sempre a representar o país não é? se houvesse uma maneira possível deles irem em representação deles próprios simplesmente era uma coisa agora seria talvez pior não eu representar o país é que faz sentido ir e estar lá e poder comentar alguma coisa não vai haver esse comentário como exemplificou perfeitamente o Marcelo claro vamos esquecer isso que deu um grande sonoro mas a gente vai ver o Mundial assim não é essa ah é uma teada da hipócrita mas vamos todos ver o Mundial não estou a falar de vocês agora em particular mas assim não é esta e os queijos é burro não 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 ele está muito mais entalado do que vocês o Marcelo pois está porque ele porque ele não pode contrariar interesses internacionais que têm muita influência na vida dele em particular e na vida de nós todos mas esqueçamos lá isso? vamos esquecer lá isso? duas semanas depois de teres dito é uma gafa de comunicação como eu estejo tenho feito muito pois é isso era isso que eu ia vos perguntar está na altura mas não preocupado com a substância do discurso dele esqueçam lá isso ou vamos esquecer quando eu preciso de dizer concordo que é uma gafa acho que acho que também deve ser fulido para caralho estar naquela posição acho que os assessores deviam ter preparado raramente esta pergunta ia aparecer claro e eu tinha que estar mais bem preparado para responder mas a hora é a do primeiro a dos padres sim mas eu também essa cena dos padres estás a ver dos padres estás a ver e eu percebo o que é que ele quis dizer e eu percebo aquilo que ele quis dizer agora claro que eu vejo aquilo no ponto de vista para poder criar alguma merda e vou tipo chuchar naquilo mas eu percebo perfeitamente o que ele quis dizer simplesmente opá foi Marcelo estás a ver por ser o Marcelo é que não devia dizer isso mas eu concordo com o Chico acho que muito menos criticável as palavras se calhar não foram as mais corretas mas eu percebo o que é que ele quis dizer as pessoas que criticaram o Marcelo estás a ver são as pessoas que estão a ver o Mundial agora sem ter desindicado claro estás a ver mas vocês acham que o Marcelo ir estar caladinho só está lá segurando a bandeira é correto e mesmo não acho e mesmo todas as ramificações eu louvaria muito algum representante político e se calhar existem eu não sei que se recusasse acho por estes ou outros motivos a ir em representação de Portugal de um país qualquer mas isso em Portugal tem consequências gigantescas não apoiar o futebolzinho a seleção do engenheiro e do cristianinho é fadido pronto tu achas que tu achas que isto vai abrir portas no desporto estás a ver sim para haver mais mais divisão porque eu acho imaginais que o desporto quando eu comecei a ver desporto acho que o desporto era uma coisa muito união estás a ver o Mundial da África do Sul que também foi muito cheio e muitas coisas são todos na verdade mas sim foi não sei eu lembro-me de ser mais novinho ver o Mundial da África do Sul e haver ali uma umas vovozelas sim umas vovozelas mas havia ali uma um futebol promove a união estás a ver que não vi por exemplo no da Rússia já não vi mas no do Brasil já tinha visto mais quando o Brasil perde com a Alemanha estão todos a chorar os alemães vão para essas cenas todas acho que é bonito o Mundial do Brasil também foi muito polêmico à data sim, sim, foi acho que tem realmente em si todos até o da Alemanha eu não me lembro lembro-me na cronica não houve polêmica mediática mas houve houve julgamento acusações e detenções a propósito de corrupção para a opção sim, é verdade na Alemanha mas tu achas que isto aqui sim poderá de certa forma as pessoas os representantes também foi o Blatter na altura que fez isto não foi este nado haver uma consciência de no futuro nós não podemos fazer isto ou temos que ter mais consciência do como é que vamos gerir o desporto sobretudo ou achas que está cada vez mais ou pá este vai-me pagar mais que se for não sei vamos ver como é que vai ser a decisão do próximo Mundial eu acho eu acho que sim quer dizer o próximo já estará está marcado acho que sim são com vários anos sim mas então como é que se falava de Coreia do Norte em 2026 falava-se mesmo falava-se mesmo isso não é um falava-se eu ouvi a imagem não sei se é membro isso é uma tanga isso acho que é tanga é o problema da internet também ouvi isso a avaliação isso são candidaturas e a avaliação dessas candidaturas como em qualquer candidatura capitais europeias e etc pressupõe uma série de infraestruturas normalmente pesa muitas infraestruturas pré-existentes neste caso o Catar proposto a construí-las de raiz e daí este problema humanístico o Euro 2004 foi uma coisa por exemplo foi construído estádios que agora estão no valendo exatamente e com o argumento de que de facto havia uma cultura futbolística em Portugal de substância para rentabilizar mas por norma estas isto também que ninguém se engane por norma estas competições internacionais dão prejuízo ao país de acolhimento mas dão prestígio exatamente tudo isto é uma jogada de sófutebol porque lá está e desculpem mas venho ao início daquilo que eu estava a dizer que quanto melhor tu vendes o circo mais pessoas vão comprar os bilhetes certo quanto melhor tu vendes aquele país mais as pessoas vão comprar o bilhete certo é isso e acho que é importante tu e eu sei que isso não distingue o Catar de nenhum outro país eu sei que não mas é mais mas é mais eu sei que não claro que não claro que quando viram cá pintar o Euro 2004 o Lama perfeitamente e ainda há pouco tempo vi essas imagens isto aqui afundaram uma equipe o Beira Mara o Leiria desculpa com o estádio claro que sim claro que foi uma vergonha também a nível de infraestruturas para quem está nos estádios fazia sentido estás a ver nós não temos 5 clubes em Portugal que é sem estádios não faz sentido e na Rússia exatamente a mesma coisa também me lembro disso super seguro não houve um ou outro para pessoa presa houve zero mortos na Rússia certo claro que foi tudo embelezado mas tu notavas ali eu via aquilo estava em casa a ver aquilo e notavas que não era tão diferente do Brasil e não dava acho que era tão diferente mas aí não 26 aos Estados Unidos e o Canadá o que o que 26 aos Estados Unidos e o Canadá que faz sentido sim faz mas há aqui dois pontos acho que se tiveres alguma coisa a visita não não era isso que já fechamos o primeiro ponto é de que só para responder a isso isso não distingue o Qatar de nada nem ofende o direito de ninguém ok não venderam bilhetes meteram lá pessoas é verdade isso é parte cagativa eu acho que não é assim tão cagativa é completamente cagativa porque imagina eu não acho eu acho que o futebol principalmente o mundial tem que ser um esporte mundial e se tu queres chegar ao mundo inteiro tu vais chegar a zonas do mundo que se calhar não ligam tanto a futebol por uma minoria que liga a futebol eventualmente iria acontecer eu espero que no mundo fosse acontecer um mundial não focado na venda dos bilhetes e sim em ir a um sítio que nunca foi não era bem isso que eu estava a dizer mas pronto eu percebo o que estás a dizer mas não é bem isso que eu estava a dizer era tipo não sei é tipo estão a vender uma coisa que não existe mas tu como pessoa apreciadora da mentira e da falcatrua estás incomodado como a mentira e uma falcatrua aparentemente evidentes quando tens pessoas que morreram sim quando tens pessoas que estão mas o que é suposto eles agora fazerem um grande meia-culpa deviam fazer pois deviam obrigado mas deviam ser forçados também deviam mudar muita coisa como é que tu forçavas um país como o Catar os representantes políticos não iam lá a nova presidência da FIFA diria desculpem lá vamos fazer agora vamos tentar aqui organizar um mundial num outro sítio qualquer para que isto não aconteça vocês vão ser castigados pelos crimes contra a humanidade que cometeram porque se morrerem 6 mil pessoas numa guerra é um crime contra a humanidade se morrerem 6 mil pessoas a construir um estádio para uns gajos irem jutar uma bola não é esta merda não faz sentido para mim então sim tu farias no frio de lá mundial há outras guerras no frio de lá mundial eu não também não eu gostava de ter a frieza o poder de decisão imagina davam-me o poder depois de avaliar porque esta situação já está a ser denunciada há muito tempo já estão construídos há algum tempo gostava de ter a frieza do gajo que vê as coisas a acontecer estádio, estradas, aeroporto metro gostava de ter a frieza do gajo que disse vocês não cumpriram nada daquilo a que se cumpre com qualquer país sim eles comprometem um país muito poderoso é pequeno mas é muito poderoso mas com qualquer país depois entram aqui também outras dinâmicas que é o ponto com o que eu gostaria de fechar gostava de ter a frieza depois de dizer lamento lamento a FIFA tem responsabilidade política tem um código a FIFA tem 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 um certamente um código de ética tem campanhas grandes relativamente aos direitos humanos o que aconteceu aqui é inadmissível boa noite há outros países com estádios pode não ser a mesma coisa mas há obviamente provavelmente eu para chegar a essa posição não seria uma pessoa desse calibre vamos colocar assim provavelmente não tinhas o poder para decidir seja o que for exatamente pronto mas deixa-me colocar aqui o ponto de vila que é uma coisa que se ensaia agora que já aconteceu em jogos olímpicos que é uma clivagem ideológica muito grande entre aqueles que são os valores da entidade organizadora da cultura desportiva e os valores do país de acolhimento já houve países a boicotar jogos olímpicos mas por exemplo por motivos ideológicos e tu achas a graça uma coisa agora as pessoas e artistas que foram Morgan Freeman que foi por exemplo não estou não vejo ninguém em lá está a cascar por assim dizer nas pessoas que foram efetivamente participar no eu não tenho visto tenho visto muita gente então se calhar é uma falha minha de não ter visto a criticar o Morgan Freeman porque lá está uma pessoa que não precisa de dinheiro teoricamente tipo o gajo o monstro dos BTS foi foi também um gajo dos BTS mas acho que é muito mais os BTS acho que é muito mais Morgan Freeman pessoa tem a ver com o papel tem a ver com o papel do Deus é Deus não é isso ele é um gajo super ativista é? não sei ele é um gajo muito ativista não sei bro a imagem que eu tenho de Morgan Freeman é dos filmes aliás toda a imagem dele no outro não vi ele estava a falar com um gajo não tinha pernas não vou ver nada inclui mas isso devias ter visto devias ter visto foi uma coisa pela inclusão foi para lá ter um discurso de míssil foi com um rapaz que não tem pernas tem um síndrome mas está tipo estuda é mesmo bem inteligente o moço ok é uma celebridade local ou assim? é tipo a inspiração do Qatar ok é o Asbolá do Qatar o livro o Asbolá é maior no Carinho deixa não sei não sei aquele com os braços só esta é a questão pertinente que é sobre os conflitos ideológicos dos valores esportivos dos valores portelados pelas 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 entidades que organizam estas competições assim é que é de facto por exemplo a Rússia não é um país propriamente democrático e realizou-se lá o Mundial de forma relativamente pacífica mas a clivagem ideológica entre aquilo que é a FIFA e os países mais poderosos na FIFA e os valores que são propagados pelo futebol enquanto desporto é grande relativamente àqueles que são os valores definitivos do Qatar desde o consumo de álcool à posição da mulher na sociedade à validação da existência e do direito à existência das pessoas LGBT mais entre outras coisas mas essa é fundamental tipo se fosse só a maneira como se vestem a religião e os valores a questão é essa é que imagina acho que qualquer país acho que a Arábia é uma vergonha a Arábia é uma vergonha ou irão estar no Mundial é sim a participação se tu analisares as coisas todas mas eu não acho que é estar eu acho que é há uma diferença grande entre estar e participar numa competição desportiva e nós falávamos disso no episódio do Pai treinado as semanas relativamente à Coreia do Norte que tu vaticinaste que iria vencer o Mundial embora nos divesse lá a participação a inclusão chete se for para pensar uma mensagem política muito forte que podia ser passada a muitos outros países que não a Rússia mas pronto no caso da Rússia acho que faz sentido a participação a participação não a organização implica implica um ganho de estatuto de tal ordem que é diferente precisamente por isso é que qualquer país se não quase nenhum país pode participar numa competição europeia porque não se vai coadunar com os teus valores europeus não é isso mas os valores da FIFA certo mas muitos países não podem exato houve e é uma parte tal olha a China não pode a Coreia do Norte não pode a Mongólia não pode a Tailândia não pode a Mianmar não pode a Arábia Saudita não pode o Bahrein não pode não mas estamos lá também de Jogos Olímpicos está bem não mas tu fala só da FIFA neste momento mas o que for não bro se és uma entidade que defende tanto uma coisa defende tanto e depois nem podes braçadeiras não há braçadeiras isso é estúpido isso é estúpido mas isso o arco-íris ao contrário o que acontece não não desculpa são as cores é o padrão de cores que mete confusão não sei bro não pode é considerado uma atitude beligerante pelo Estado de Catar é uma considerada uma atitude beligerante andás com uma camisola às cores ou é o padrão arco-íris eu preciso saber eu também não acho bem eu também não acho bem mas agora abres o precedente de que se excluís vais excluir toda a gente vais excluir quase metade do mundo é verdade bro é verdade é verdade vais excluir a metade do mundo não estou a dizer que não é verdade então é assim metam-nos a todos estás a ver mas depois a FIFA que não proíba cá merdas a dizer one love tens razão não permite cá merdas com a merda tens toda a razão pronto ok aceitam todos aceita tudo vamos todos mas depois quando estamos nos recintos da FIFA é com as regras da FIFA mas a FIFA deveria ser mas a FIFA não tem esse poder não desculpa eu não sei por acaso isto vou dizer não tenho a certeza se está a haver um jogo em que quem manda naquele jogo é a FIFA se a responsável máxima é FIFA quem manda é FIFA a FIFA não pode prender ninguém não é prender ninguém não é prender ninguém mas dizer que um jogador de futebol que entrar em campo com uma bandeira de arco-íris leva logo amarelo e o que é que achas que eles dizem isso o que é que achas que as entidades catar e disseram que obrigaram a fazer isto bom dia exato olha ou vocês dão amarelo ao gajo e impedem que esta merda aconteça ou nós prendemos-lo por exemplo não faço ideia ou então vocês têm ou então nós temos este benefício ou então nós temos este benefício não sei o que fosse não é para que o jogador fosse preso os outros não iam toda a gente é individualista que quer salvar claro que sim mas iam desculpa iam prender iam prender não prender não digo mas provavelmente e a Alemanha prendiam os alemães todos e a Alemanha quer dizer como é que não ia mas porquê é que tu estás a assumir que os alemães todos iam assim eu não sei se iam assim porque iria haver companheirismo estás a ver era se a Alemanha e a Holanda e a Dinamarca isso seria um conflito um imbróglio político fenomenal mas a partir do momento em que um gajo fosse imagina é que nem que tu só se tivesse a lutar por uma causa gigantesca é que não estás a falar daquela jogadora da Britten y Grein precisamente mas isso ninguém quer saber da Britten y Grein agora estás a falar de ninguém quer saber não importa imagina eles prendem se celebrar ou não era diferente o Müller obviamente o Müller ainda é guarda-redes da Alemanha sim agora estás vai de Mundial sim de facto sim bro o Müller guarda-redes é o avançado é o médio avançado é o número 10 o Neuer o Neuer pronto mas pode ser o Müller já estou a ouvir eu não quero ver o Mundial é um sacrifício deixa eu brincar foi muito bom não se pode agora ver não pode haver humor neste tipo já não pode haver humor aqui quando é à custa de açude cheiro ora e não hoje nem depois nem depois de contar mas sim acho que mas para terminar acho que concordo com o que tu dices é uma vergonha isto é uma vergonha e eu gostava de gostava que toda a gente me visse estás a ver mas eu vou ver atenção não vou estar aqui mas não vejam se puder ver Portugal atenção a uma coisa se eu puder ver Portugal eu vejo se eu não puder ver Portugal não vou matar para ver Portugal imagina isto há 4 anos atrás fio no meu trabalho e entrava 2 horas mais cedo e dava pausa durante 2 horas para ver o jogo não vou fazer isto estou-me mais a cagar estás a ver mas se puder ver o jogo é um fim de semana se puder ver vou ver gostava que toda a gente não visse era importante mas gostava mais que a FIFA se responsabilizasse também eu mas o que eu te estou a dizer é eu vou ter a questão sim eu também gostava mais do mundo ideal mas então estás a ver eu estou a ter a atitude individual que eu gostava que nós estivéssemos coletivamente gostava que nós estivéssemos eu estou a melhor pessoa que eu entendi percebes e eu agora chegámos a algum lado podemos fechar isto já fecha só tenho mais uma pergunta para ti faz a pergunta esta é importante ok no jogo deste mundial estás a ver e entra Chico quem é Caixas e agora atenção que eu tenho aqui 20 paus que eu vou já apostar que o Chico não vai ver o mundial vai-me dar vai-me fazer ganhar quem é Caixas para ganhar o mundial esta ano Chico quem é Caixas tu não vais ver previsões ando lá vamos fazer previsões diz quem é Caixas produz um país quem é que tu achas para ganhar calma queres que te diga quem é que está em boa forma em má forma não porque assim estás a enviesar o pensamento de Chico ele não sabe ele não viu ele vai dizer Sampdoria não digas a Itália não digas a Itália por favor eu sei que a Itália eu ia dizer a Itália eu não sei se está a Colômbia está a Colômbia está pronto é a Colômbia pronto achas que a Colômbia vai ganhar o mundial é a Colômbia opa 20 paus na Colômbia dá-me uns 20 paus dá-me a mim uns 20 paus em vez de dar pronto quem nos atorou até ao fim não aposto na Colômbia não aposto no geral não é um conselho que eu dou o Castro é que disse que eu ia fazer deixe que goste subscreva no Youtube e nas plataformas de streaming tragam a discussão muito interessante para a caixa de comentários se vos aprovou ver subscreva o Patreon se for do vosso interesse assistir a mais destas conversas beijos faz o grito de guerra para terminar que grito de guerra? sim olha já vou pôr já vou pôr 20 paus e já vai rolar quanto é que eu ganho? ganho 450 olha